O pé, estou tranquilo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. O que você faz na vida, é o que o dia eu quero fazer. O que você me ensina, é o que o dia eu quero, tudo em meu acabeça. Pai, eu sigo os seus passos, todos os seus lados, quero ser igual a você. Pai, que tudo é meu exemplo, eu em todo o tempo, quero ser igual a você. Pai, que tudo é meu exemplo, eu em todo o tempo, quero ser igual a você. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu exemplo, eu em todo o tempo, quero ser igual a você. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. Pai, que tudo é meu amigo, seu carinho compensa, e a feliz que dá de meu caminho. A você Ai Em tudo é meu exemplo Eu em todo o tempo Quero ser igual A você A eu Bom 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 Fala Eu estou impressionado Eu tenho impressionado Eu estou impressionado Valeu demais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cálice é o recipiente de forma de taça, vaso sagrado, onde se coloca o vinho e a água durante a preparação das ofertas, das ofertas que serão transformadas no sangue de Cristo durante a consagração. Então vamos acompanhá-lo, o pai vai apresentar para nós um cálice que vai receber vinho que será transformado em sangue do Senhor. Vai entregar também nas mãos do padre Anderson, para que também façam parte do momento das ofertas. Nesse momento da oferta, porém, também vamos receber, pode ir dando as cadeiras. Agora juntos vamos dizer, do 3, papai eu te amo. Vamos lá? 1, 2, 3, papai eu te amo. Agora eu te amo. Agora eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Olha pra cá. 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 Obrigado.